Música Nós temos que garantir a estabilidade fisiológica da planta através da formação adequada do sistema radicular em relação ao seu sentido de orientação que é gravitrópico positivo e depois procurar a maior biomassa de formação de raízes Aí nós partimos para aquilo que garante a estabilidade fisiológica funcional do cultivo Sistema radicular que esteja respeitado no seu sentido de crescimento com a maior formação de biomassas A partir daí a planta tem maior subsídio para aproveitamento de água que o principal, 70% da constituição de uma célula é definido por água e assim tem que ser do início ao fim Então, veja claramente que na metade em que o algodão sucede ao feijão guandu é um algodão com muito mais oportunidade com muito mais clareza de potencial produtivo Não tenha dúvida disso E é isso que nós temos que partir para fazer no sistema de produção recuperar a vida do solo através de sistemas com plantas de cobertura que eficientemente mostrem a capacidade de poder fazer dentro dos limites a subsolagem biológica a formação de bioporos Obrigado professor Pazetti Olha só, grande prazer estar aqui com você Essa foi uma dica do Minuto K Que vocês vão ter outras oportunidades de ver plantas diferentes, plantas de cobertura e palgodão Obrigado Pazetti, um grande abraço Um abraço pra todos Música 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 Legenda Adriana Zanotto